1. Foi horrível, sei lá. 2. Foi visível, deu muito espaço, todo o setor estava errado. 3. Pancadas que ainda doem. O problema não é perder, mas como perder? Porque ultimamente o que tem se visto não é aquela vibração da Copa do Brasil do ano passado, nem da Libertadores deste ano. E sim, uma apatia. A derrota por 3x2 em casa para o Atlético Mineiro deixou no ar, que uma outra derrota ainda pesa. O aspecto psicológico, aquela derrota para o Palmeiras abalou o esporte, porque o esporte, na intuição do esporte, seguiria muito mais à frente na Libertadores da América. A gente sentiu bastante esse baque, de ter sido eliminado da forma que a gente foi. Mas as lágrimas devem ser enxugadas logo. Focar nesse brasileiro, porque a gente não pode ficar lamentando e perdendo, lamentando e perdendo. E de acordo com o clube, não se pode culpar a falta de dinheiro. Hoje, no Brasil, você não tem cinco equipes que tenham o salário e as premiações tão indica como a do esporte do Recife. Há quem diga que o problema também estaria numa queda de rendimento, de jogadores importantes, como o meia Paulo Baier e o atacante Ciro. Essa queda técnica, para mim, é uma coisa naturalíssima. Todas as equipes sofrem isso, o esporte está vivendo esse momento, está sofrendo agora. E é bom que seja agora, porque ainda há tempo para se recuperar. É desnecessário essa caça às bruxas, já que o esporte mostrou muito na Libertadores e é igual bicicleta. Quem sabe andar de bicicleta, não esquece nunca.